Asfalto pronto, aqui tem. Rede de água encanada, luz, esgoto e rede pluvial também tem. O Campos Elíseos está pronto para você morar ou investir. Aproveite as condições especiais da segunda etapa de vendas e compre o seu lote com pagamento facilitado em até 84 meses. Lotes a partir de 360 metros quadrados em local nobre, com uma das melhores vistas da cidade. Campos Elíseos, pronto para morar, pronto para investir. Plantão de vendas no local. Informações 3623 9909.